É, pra mim o jogo acabou, assim, não tem, pra mim tudo não é um jogo, acho que não tem porque ficar levando, estendendo, não sou uma pessoa que fica aguardando, nada, pra mim tá tudo certo. Sentiu uma bandida branca, foi levantada. É, não, duas, com certeza, a gente jogou. Ah, abraço, não.